Nos próximos 20 anos, as tecnologias emergentes continuarão a se desenvolver rapidamente, trazendo avanços significativos para nossa sociedade. Um exemplo disso é a Inteligência Artificial Geral, também conhecida como AGI, que envolve a criação de máquinas com a capacidade de resolver qualquer problema semelhante à inteligência humana. A pesquisa nessa área está sendo conduzida por grandes empresas como OpenAI e Google DeepMind, usando técnicas como aprendizagem profunda e redes neurais para imitar as funções do cérebro. Além disso, a aprendizagem por reforço tem sido usada para permitir que a IA tome decisões através de tentativa e erro, o que poderia levar à criação de máquinas com habilidades cognitivas mais amplas. No futuro, a evolução da AGI pode ter implicações significativas em diversas áreas, desde a pesquisa científica e o diagnóstico médico até as artes criativas e a tomada de decisões. Isso poderia levar a avanços em vários campos e a um aumento da eficiência, permitindo que tarefas complexas sejam automatizadas. No entanto, junto com essas possibilidades, há também preocupações sobre o surgimento de inteligências artificiais superinteligentes que possam ultrapassar a inteligência humana em milhões de vezes. Embora essas máquinas possam criar tecnologias inovadoras e mudar nossa sociedade de maneiras inimagináveis, é importante considerar os riscos e responsabilidades éticas relacionadas ao seu desenvolvimento. Nos últimos anos, a edição genética emergiu como uma ferramenta revolucionária em biotecnologia, oferecendo uma abordagem precisa para modificar o DNA de células e organismos. Em particular, a tecnologia CRISPR-Cas9 se tornou um método amplamente utilizado para edição genética, devido à sua eficácia em identificar e cortar sequências específicas de DNA. Um dos campos que mais se beneficiaram com esta técnica é a medicina. Pesquisadores têm usado CRISPR-Cas9 para corrigir defeitos genéticos em modelos animais, abrindo a possibilidade de tratar doenças hereditárias em humanos, como fibrose cística e anemia falciforme. Além disso, a edição genética tem sido aplicada na luta contra o câncer, modificando células do sistema imunológico para atacar e eliminar células cancerosas de forma mais eficaz. No futuro, é possível que a edição genética torne-se rotina na correção de defeitos genéticos em embriões humanos, impedindo o surgimento de doenças hereditárias. Tal avanço poderia levar a discussões éticas em torno da possibilidade de pais selecionarem determinadas características físicas ou intelectuais em seus filhos. Além disso, a edição genética pode fomentar a medicina personalizada, na qual tratamentos são adaptados ao perfil genético de cada indivíduo. No campo da agricultura, a técnica pode permitir o desenvolvimento de culturas mais nutritivas, produtivas e resistentes a pragas e mudanças climáticas, contribuindo para a segurança alimentar global. Em resumo, a edição genética tem o potencial de transformar vários aspectos da saúde humana e da agricultura, desde que seja acompanhada de uma discussão ética e regulatória constante para garantir seu uso seguro e responsável. Nos últimos anos, a computação quântica tem sido amplamente reconhecida como um dos campos de tecnologia de mais rápido crescimento e com o maior potencial revolucionário. Ao contrário da computação clássica, que usa bits como sua unidade básica de informação, representada como zero ou um, a computação quântica utiliza bits quânticos, ou qubits, explorando dois princípios fundamentais da mecânica quântica, superposição e emaranhamento. Essas propriedades permitem que computadores quânticos processem uma grande quantidade de possibilidades simultaneamente, oferecendo uma capacidade computacional exponencialmente superior para certas tarefas em comparação com computadores clássicos. Um dos avanços mais significativos recentes foi a demonstração da supremacia quântica pelo Google, um conceito que se refere à capacidade de um computador quântico realizar cálculos que seriam praticamente impossíveis para um computador clássico. O computador quântico do Google, denominado Cicamore, realizou com sucesso um cálculo específico em apenas 200 segundos, uma tarefa que, estima-se, levaria milhares de anos para o supercomputador clássico mais potente do mundo. Outro marco importante é o desenvolvimento de computadores quânticos com crescentes números de qubits, aprimorando consideravelmente suas capacidades computacionais. A IBM é um dos principais concorrentes nesta corrida tecnológica, consistentemente estabelecendo recordes na construção dos computadores quânticos mais rápidos do mundo. No futuro, a computação quântica poderá ter um impacto profundo em diversos campos, como a criptografia, onde computadores quânticos potencialmente seriam capazes de quebrar muitos dos sistemas de criptografia atualmente em uso. Isto levou ao desenvolvimento de criptografia quântica resistente, capaz de se adaptar a essas novas habilidades. A computação quântica também pode acelerar a descoberta de novos medicamentos e materiais, aprimorando a precisão de sistemas e processos quânticos. Além disso, a computação quântica tem aplicações promissoras no campo da otimização, com efeitos na logística, finanças e inteligência artificial. A interação entre computadores quânticos e aprendizado de máquina pode gerar novas ideias e progresso em análise de dados e processamento. À medida que esses desafios são enfrentados com sucesso, a computação quântica poderá se tornar uma tecnologia mais amplamente utilizada e com potencial para resolver alguns dos problemas mais complexos da ciência e da indústria. Nos últimos anos, o campo da neurociência e da tecnologia convergiu em um ponto crucial que resultou em avanços incríveis em interfaces cérebro-computador, particularmente com o advento da Neuralink. O objetivo desta tecnologia pioneira é criar uma interface de alta largura de banda e minimamente invasiva que conecte o cérebro humano diretamente a computadores, o que poderia revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia. A tecnologia Neuralink utiliza fios ultrafinos, significativamente menores que um fio de cabelo humano, implantados no cérebro para detectar e registrar a atividade neural. Esses fios se conectam a um dispositivo externo que processa e interpreta os sinais do cérebro, traduzindo-os em comandos que podem ser interpretados por um computador. Além disso, estudos estão sendo conduzidos para restaurar a visão, audição e outras funções sensoriais, bem como tratar doenças neurológicas como a doença de Parkinson e a epilepsia. No futuro, as aplicações potenciais de interfaces cérebro-computador podem se expandir consideravelmente. Podemos ver avanços na área de aprimoramento da cognição humana, como a melhoria da memória ou aceleração dos processos de pensamento. Na área do entretenimento e dos jogos, essas interfaces podem levar a experiências de realidade virtual totalmente imersivas, onde os usuários poderão controlar o ambiente e interagir com o conteúdo digital usando apenas seus pensamentos. Outra área promissora é a educação e a aquisição de habilidades, onde essas interfaces poderiam potencialmente acelerar os processos de aprendizagem, permitindo aos usuários baixar informações diretamente em seus cérebros.